Reflexão na classe de enfermeiros. Olhamos agora para Atos Kemar, com a celebração antecipada do 12 de maio, que é o dia dedicado ao enfermeiro, e assinala-se no domingo. E a propósito, o Hospital Geral de Luanda juntou profissionais para reflexão. A enfermagem é considerada uma das profissões mais antigas do mundo. Essas profissionais sempre estiveram na linha da frente na prestação de serviços em todos os níveis do sistema de saúde. Em Luanda, alguns pacientes contam como é a relação entre enfermeiros e doentes. Graças a Deus, principalmente os estagiários, nos recebem muito bem. Alguns doutores, sim. Não está havendo muita paciência nos lados dos doutores, né? Até porque nós sabemos que trabalhar com o público é mesmo assim um pouquinho complicado. Ser mais paciente com os pacientes, ser um pouco mais pacientes. A classe, por outro lado, apontou os desafios que enfrenta no dia a dia. Começando com as condições laborais, não são das melhores. As condições laborais, as condições de ensino e aprendizagem, também não são das melhores. Às vezes, o que a gente aprende nas nossas instituições escolares, não é a mesma coisa que a gente executa, enquanto estivemos em exercício laboral. E sem contar também com o salário, que muitas vezes não compensa com aquele esforço investido para tal. Mas, apesar disso, a nossa profissão, eu digo que é mais do que uma profissão. É um estilo de vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que existem mais de 38 milhões de profissionais de enfermagem espalhados por todo o mundo. Um número que ultrapassa mais da metade dos demais profissionais da saúde existentes. Apesar deste valor, existe ainda uma escassez, sobretudo a nível do continente africano. E Angola não fica de parte. A classe de enfermagem é sempre uma necessidade gritante. O que está previsto é que nós deveríamos ter, no mínimo, neste momento, 892 enfermeiros. E andamos por debaixo da metade. Atendendo os salários que a função pública consegue disponibilizar para os seus funcionários, eles saem mais à procura de um acréscimo. E esse acréscimo recorre a instituições privadas. E isto desgasta ainda mais. Se ela já tem três dias de descanso e ela só descansa um, naturalmente o corpo recente isto. O governo da província de Luanda reconhece que os cerca de 8.450 profissionais de enfermagem existentes são ínfimos para as cerca de 190 unidades sanitárias existentes. Sabemos que o número é reduzido, mas o Ministério, o governo da província de Luanda, tem evitado esforços no sentido de, principalmente o Ministério, de garantir anualmente concursos públicos para os profissionais de saúde. E nesta sexta-feira, em alusão ao Dia Internacional do Enfermeiro, que se assinala em 12 de maio, profissionais do ramo refletiram em torno da humanização, a administração de medicamentos para evitar erros, e, inclusive, olharam para a importância da comunicação na assistência do paciente. A saúde em si é uma ciência, por isso é que a enfermagem é a arte de cuidar, dizer que a comunicação não pode haver barreira, e, sendo assim, garante a estadia do nosso paciente, tanto na doença como na recuperação do povo paciente. O Dia Internacional do Enfermeiro foi criado pelo Conselho Internacional de Enfermeiros por assinalar o aniversário de nascimento de Florence Nitingal, que é considerada a fundadora da enfermagem moderna.